Vamos fazer amor? Hoje eu não vou conseguir. Você perdeu a libido, não é mais a mulher com quem eu me casei. Ah, mas você é engraçado, né? Vou repetir o prato no almoço, você diz. Não exagera, tá gordinha. É pro seu bem. Bota um biquíni menor. Ah, tá realçando sua barriguinha. Prefere pagar mico? Usa um vestido mais decotado. Não, tá legal, você não tem mais peito de adolescente. Aí quer que eu chegue na cama e fique toda soltinha? Eu fico com vergonha, isso me brocha. Tá arranjando desculpa, vergonha. Eu engordei, fiquei careca e minha libido não mudou. Você é a mulher que eu amo e eu não tenho vergonha no meu corpo. Porque eu não fico apontando defeito que te incomoda. Aponta, aponta. Seu bingolim é pequeno. Hã? Seu bingolim é muito pequeno, pronto, falei. Mas eu não ligo pra isso não, Ben, só quis te mostrar como é chato. Vamos fazer amor? Nunca mais vou conseguir.